O auxílio internacional já começou a chegar ao Haiti. O número de mortos no país ultrapassa os 2.100. Situação agravada pela tempestade tropical Grace, que torna mais difícil a prestação de auxílio, num país devastado por pobreza endémica e ausência de infraestruturas. Aparelhos norte-americanos já iniciaram o transporte dos feridos mais graves para hospitais. As estimativas dão conta de mais de 21 mil feridos. A insegurança, entretanto, predomina no país. Os médicos encerraram um hospital situado na capital em resposta ao rapto de dois profissionais de saúde. Igualmente, na região mais afetada pelo terremoto de sábado passado, as tensões também têm vindo a aumentar. De acordo com a polícia, residentes em algumas localidades colocaram barreiras nas estradas a fim de impedirem a passagem de veículos pesados com auxílio, alegando que também eles precisam de ajuda. Para a polícia, as pessoas têm vindo a partir de um barco 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 de